Tudo começou quando os meus pais, Dona Creuza e o Senhor Benedito, famoso ditão, iam para os pagodes e desde então essa paixão pelo pagode foi crescendo comigo de uma forma sem explicar-se. Quando eu tive a honra de fazer parte do meu primeiro grupo de pagode, que na época chamava Os Primos, eu tive a certeza de que era isso que eu queria para a minha vida. Eu sonhava muito em ser um cantor solo, ouvia muito de amigos, família, para me tornar um cantor solo. Além de estar realizando esse sonho, acredito que estou realizando o sonho de cada um que sempre me apoiou. Quero agradecer a minha querida e linda esposa Tiffany Luna por ser meu combustível em tudo que estou fazendo, familiares, todos da Deproduções por proporcionar esses momentos mágicos, por cuidar do meu trabalho de uma forma extraordinária, aos meus amigos, em especial ao meu amigo Jean, que hoje não está mais presente em vida. Ele eternamente estará em nossos corações e eternamente estará presente em todos os meus shows. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá, por favor. Chega aí. A aula é para esse cara aqui. A aula é para ele. Ele está pegando a aba da aula. Já viu a aba da aula? A aba da aula. Eu convido amigos, fãs e apoiadores do meu trabalho curtirem o que está sendo preparado com muito carinho e, claro, muito amor, porque nós falamos muito de amor. aguardem. Na boca do povo. Ao invés de você procurar pelo homem perfeito, fui eu que te achei, fui eu que te achei. Eu. 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 Eu.